Quantas vezes prometi Oh meu Senhor, dedicar minha vida só a Ti E mais uma vez eu falhei Mais arrependido estou aqui Oh Pai, escuta minha voz Oh Pai, renova meu viver Eu te entregarei todo o meu ser Oh Pai, me aceitas outra vez? Oh Pai, me aceitas outra vez Basta apenas que vivas em mim Oh Pai, escuta minha voz Oh Pai, renova meu viver Eu te entregarei todo o meu ser Oh Pai, me aceitas outra vez? 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 Oh Pai, me aceitas outra vez?